Quem já foi ali na Feira dos Importados certamente já viu algumas pessoas vendendo perfumes em uma bandeja de isopor embalada em plástico filme. Pois é, acontece que esses perfumes são falsificados. Isso mesmo, uma operação da Polícia Civil prendeu cinco envolvidos em falsificar perfumes de marca e vender ali na Feira dos Importados como se fossem originais. Além da adulteração de marca, esses bandidos também exigiam dinheiro das vítimas. Isso porque eles abordavam pessoas que estavam passando ali pelo local como se fossem amigos, dizendo que iam presentear essas pessoas. Mas nesse momento exigiam que as vítimas pagassem algum valor pelo recebimento do perfume. E muitas pessoas caíam nesse golpe, viu? Por isso, esses cinco envolvidos foram encaminhados à terceira delegacia de polícia junto com 95 perfumes falsificados que foram apreendidos.